Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma salada de pote, ou aliás, muitas saladas de pote para semana. Eu vi o pessoal fazendo isso e eu fiquei muito curiosa para fazer. Então a primeira coisa que eu estou fazendo é secando o alface, que tem que estar tudo sequinho os legumes. Eu tenho esse meu secador de salada. Sua salada de pote, você pode colocar o que você querer. Eu vou fazer do meu jeito. Já tentei fazer com repolho, mas repolho aguenta no máximo 3 dias, ele escurece. A cenoura também escurece daqui a uns 4 dias. Depende também, mas repolho eu não faço mais, porque ele fica preto e fica com cheiro forte. Então deu certo com alface, com pepino. Eu vou usar pimenta doce, essa aqui ó, o pessoal conhece. Meu marido gosta muito de vinagretes. Cebola, ó pessoal, cebola. Tomate cereja, porque o certo é tomate fechado. Até peguei a sementinha desse tomate para eu plantar, para ter sempre em casa, né? Porque é bem carinha esses tomatinhos. Então eu vou, já deixei lá no sol secando a sementinha para eu plantar. Então pessoal, chegou a hora da gente fazer nossos potinhos. Estava muito ansiosa para montá-los e eu vou mostrar o que eu tenho aqui ó. Eu tenho ovos de codorna, cenoura ralada, cebola cortadinha, milho verde, pimenta doce, pepino, tomate cereja, chia, quinoa e o nosso alfacinho pessoal. Eu já falei que eu não vou usar repolho, porque o repolho escurece muito rápido e fica com cheiro muito forte. Então primeiramente a gente começa com os mais duros, que seria o milho, esses aqui ó. Então vamos colocar, esse é pequenininho, então é um para cada pessoal, tá? Porque eu não tenho o pote, o certo é esse potão, que dá para uma salada até boa. Então vamos lá. A pimenta doce, para o milho, conservar sempre na geladeira. Muito obrigada por sua visita. Temos mais sugestões de vídeos relacionados aqui.